Boa noite, alunos da Escola Secundária Heróis Moçambicanos na cidade de Maputo incendiaram um gabinete pedagógico local onde estavam armazenados os resultados dos exames da décima e décima segunda classe. As alegações para esta atitude residem nos altos índices de reprovações que se verificaram naquele estabelecimento de ensino. Tudo aconteceu na noite da última quinta-feira, quando os alunos introduziram-se na escola pela parte traseira e detaram fogo no gabinete da direção pedagógica, alegadamente para apagar os vestígios dos mais resultados dos exames da décima e décima segunda classes efetuados em princípios deste mês de dezembro. De acordo com o guarda, em serviço na noite do incêndio, os alunos usaram petróleo para detar fogo, que só foi estancado com o apoio dos bombeiros, quando já se alastrava para os outros compartimentos. Estes tratamentos só podem ser alunos reprovados, bem mesmo são alunos reprovados que fizeram esta conversão. Embora que o exame não estava dentro do decadógico, eu acho que eles pensaram em como talvez os resultados andavam no gabinete, quando não. Logo de manhã, ontem, quando já os jardineiros estavam a trabalhar, quando adquirem uma garrafa de combustível, uma dessas plantas aqui. Quando já, é para o final, é isso. Levaram até lá, a direção liga para a polícia, a polícia é quando liga para a PIC. Os resultados dos exames da décima e décima segunda classe, em muitas escolas do país, mostram elevados índices de reprovação. E na escola secundária Eros Moçambicanos, não fugiu a regra. Alguns alunos condenam a atitude de seus colegas que optaram por esta medida. A pessoa deixou de estudar todo ano, depois de ter chamado, ele quer reagir. É burrice, de verdade. É uma atitude muito feia. Tendo feito o incêndio, eles não vão passar. Só vão prejudicar a escola. Assim que eles queimam a sala de diretor, o que vão fazer para a próxima? Como é que vão estudar? Ele vai ficar onde? O índice de reprovações na escola secundária Eros Moçambicanos situa-se na ordem de 85%, segundo uma fonte que não quis deixar seu depoimento. Para reverter esse cenário, os alunos concordam que o único remédio é a dedicação aos estudos. É pedir aos meus colegas estudarmos para termos um resultado melhor, mais que provocar isso aqui. Estudem, estudem, que no próximo ano irão ver o que fizermos. O suposto burlador está detido desde ontem, na 18ª esquadra da PRM, após ser encontrado na posse de 21 mil randes falsos na junta na cidade de Maputo. Fingindo que estava a regressar da África do Sul, este cidadão passou o dia todo no terminal interprovincial rodoviário da junta a trocar estes randes. Ao todo são 21 mil randes, mas todos falsos. Além deste valor, o suposto burlador foi encontrado na posse de 18 mil meticais, o que se presume que seja o valor que conseguiu angariar na troca dos randes falsos. O iniciado diz que estava a trocar o dinheiro, mas não sabia que era falso. Alguém estava a dever-me dinheiro. Vendi meu carro na África do Sul. Depois de muita insistência, deu-me estes 20 mil randes. E quando regressei a Moçambique, fui à minha terra natal e lá descobri que o câmbio estava em baixo. Por isso vim trocar aqui na junta. As autoridades dizem que estão a investigar para perceber a proveniência do valor. A polícia suspeita que este indivíduo tenha ligações com redes criminosas que se dedicam à falsificação da moeda na vizinha república da África do Sul. Neste momento, portanto, o indivíduo está detido. Outras investigações vão ser levadas a cabo. Este é o segundo caso de apreensão de notas falsas em menos de seis meses na cidade de Maputo. O primeiro caso aconteceu em junho, quando o cidadão de nacionalidade vietnamita foi encontrado na posse de 900 mil dólares falsos no bairro da Madlangalene. O filósofo Severin Nguenha considera que é alarmante o nível de impunidade no país, sobretudo para os dirigentes. Preocupado com a situação, o académico apelou este sábado aos deputados para intensificarem a fiscalização para inverter o cenário. Durante este seminário na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República, o filósofo Severin Nguenha disse que o país vive uma situação alarmante de impunidade, situação que contribui para a descredibilização do setor da justiça. Na ocasião, Nguenha defendeu a necessidade das autoridades serem implacáveis na aplicação da lei sob a pena de criarem um ambiente de descontentamento mais grave caso não o façam. Os fatores que fazem com que as populações de Moçambique sintam as leis como injustas é o sentimento de impunidade. Este sentimento de impunidade para certas pessoas ou categorias sociais não pode existir. As pessoas não podem perceber as leis como imparciais, como favorecendo uns em determinado de outros. Já dei o exemplo, podem ser no uso e abuso da calção, podem ser no uso e abuso do estatuto que nós temos, que pode ser o estatuto do parlamentar, do ministro, do membro de um partido político, de um professor de universidade, de um reitor. Eu sou reitor e agora, contra a minha vontade, tenho o Mercedes. O Mercedes grande e novo. Uma coisa enorme, que tem muitos botões, eu nem sei como que ele funciona. O que acontece? Eu vou na rua, mandam-me parar o carro que está em frente e o carro que está atrás. A mim nunca me mandam parar. Eu não tenho matrícula encarnada, mas tenho um grande Mercedes, enorme. As pessoas olham para mim, depois como eu fumo cachimbo, devo ser uma pessoa importante, então praticamente mandam-me parar quem está em frente. Eu nunca dou os meus documentos. Nunca ninguém me manda parar. Isto é injusto. Ou mandam-me parar a todos ou não mandam-me parar a ninguém. Este é o sentimento de imparcialidade. Sob o olhar atento dos deputados, o acadêmico criticou os moldes de privação de liberdade aplicados no país e defendeu a necessidade da adequação das mesmas às condições reais do país. As prisões são centros acelerados de dessocialização. Um indivíduo que entrou na cadeia como um pequeno bandido quando sai um grande ladrão. Um indivíduo que só batia pessoas na rua quando sai já mata. Nós precisamos de programas jurídicos pedagógicos que dissemine aquilo que é lei moçambicana, que dissemine os procedimentos, que dissemine aquilo que é lícito, que dissemine aquilo que tem que ser a ação de cada corpo que pertence a este grande a fazer complexo que nós chamamos de processos jurídicos. O seminário com duração de apenas um dia contou com a presença de cerca de 20 deputados das bancadas da Ferlim e Renamo. Por sua vez, o presidente da Comissão dos Assuntos Condicionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Edson Macuacua, disse que o seminário dirigido por Severino Nguenha constitui uma mais-valia porque consciencializa os deputados sobre a necessidade de criarem leis que possam corresponder à realidade do país. É um seminário que se enquadra no âmbito da preparação dos projetos do Código de Processo Penal e do Código de Execução de Penas. Hoje, procuramos sair ao habitual em vez de vermos o direito naquela perspectiva jurídica, naquela perspectiva dogmática, procuramos ver o direito na perspectiva filosófica. Por isso que hoje temos como nosso orador um filósofo de reconhecido mérito nacional e internacional. E valeu a pena porque chamamos a atenção sobre alguns aspectos fundamentais na dimensão filosófica do direito, entre as quais salientamos primeiro o fim último da lei, que é regular para garantir a convivência social harmoniosa. O que significa que nós, como parlamentares, ao legislar, ao produzirmos o pensamento jurídico da norma, deve sempre nos perseguir este fim último de legislar para assegurar uma convivência social harmoniosa. Em outras palavras, para garantir a paz social. 36 tratores e respectivas alfaias foram alocados este sábado a quatro distritos da província de Maputo pelo Fundo de Desenvolvimento Agrário. Com o novo equipamento, pretende-se mecanizar a agricultura para aumentar a produtividade. Os tratores serão alocados a seis centros de prestação de serviços agrários da província de Maputo, três em Namãsha e outros, três em Boane, Moamba e Maniça. Os gestores dos tratores deverão pagar entre 650 e 700 metricais por hora. A entrega simbólica dos mesmos foi feita em Xangalane, distrito de Namãsha, pelo governador da província de Maputo. Na ocasião, Raimundo Guionba afirmou que os veículos não reduziu o esforço dos camponeses. Xangalane é o primeiro centro de prestação de serviços desse tipo. Então, o trator vai reduzir o esforço e vai fazer uma área grande de lavoura. O equipamento faz parte de um lote de 513 tratores comprados através de um financiamento do governo brasileiro Moçambique de 97 milhões de dólares que visa instalar centros de prestação de serviços agrários em 47 distritos espalhados pelo país. Este investimento numa primeira fase custou o governo moçambicano cerca de 97 milhões de dólares que incluem o equipamento e a parte de capacitação técnica dos gestores e dos operadores de máquinas assim como dos mecânicos. Cada trator trabalha em média por ano cerca de 80 hectares. Esperamos expandir as áreas de produção e com a tecnologia que vai ser usada aumentar a produção e a produtividade para reduzir a dependência externa em relação a alguns alimentos básicos. As principais culturas produzidas em Xangalane são milho, tomate, feijões de batata. Segundo os agricultores 2015 é um ano atípico devido à seca. Para produzir os cerca de 1.500 agricultores recolhem regadios e caminhões de cisterna que não permitem alcançar níveis desejados de produção. Os trator vão ajudar a melhorar a produtividade. que um trator pode cultivar dois dias não acaba por um dia só e a machamba quando saiu bem a produção dele depende, não é? Mas o mínimo não posso dizer pode sair uns 10 sacos de milho e quando é inchado leva muito tempo e houve um tempo que eu não tinha dinheiro não é? é uma volta de dois ou três meses. Os tratores estão equipados com charuas corretores dos solos lançadores de adubos e semeadores este técnico explica como será feita a manutenção das máquinas. Nós temos uma equipa própria com o respectivo carro da manutenção nós deslocamos ao local onde existe equipamento é lá onde nós vamos fazer a manutenção depende da varia mas neste momento são coisas novas são pequenas a varia que aparece então garantimos a manutenção lá no local seja onde estiver O chefe do departamento agropecuário do Fundo de Desenvolvimento Agrários Brasiliano Salvador assegura que até meados do próximo ano chega ao país o último lote composto por 400 tratores No norte do país os munícipes em Nakala dizem que a quadra festiva está comprometida devido ao agravamento de preços dos produtos básicos Cidadãos ouvidos Play TV dizem que não tem sido fácil fazer o plano de compras para fazer face às festas de Natal e do fim de ano devido aos altos preços aplicados em vários estabelecimentos comerciais a nível da classidade portuaria maior parte dos produtos mais procurados neste período de festivo sofreram um agravamento de preços em mais de 50% e os agentes econômicos que operam em Nakala aproveitam o silêncio das autoridades locais para especular os preços de vários produtos na medida em que se aproxima a quadra festiva Vim a comprar farinha celeste na semana passada comprei por 595 acontece que hoje está 700 vim a comprar massa espraquete na semana passada era 300 hoje é 335 cada vez mais os preços estão a subir não estão a baixar eu saí de casa eu saí de casa xilipo está aqui entro na loja qualquer loja que eu entro apanho 700 800 mas tal mas como dizeram que vai abaixar como é que vamos passar com essas festas com as crianças assim como é que vamos passar e nós também estamos a trabalhar estamos a receber pouco dinheiro está a ver 3 milhões agora celeste está vai muito caro arroz que antes estava 900 agora encontra-se a 1250 óleo frango e mais outras coisas esses nossos entrevistados disseram por outro lado que se os altos preços mantiverem não terão festas condignas daí que apelo a quem de direito no sentido de parar com a especulação de preços dos produtos básicos já baixou aqui na cala não aqui na cala não sei o que está a se passar não querem rebaixar nem nada por isso que estamos a sofrer acho que a maior parte da população não vai ter um bom natal nem um bom final do ano porque a tendência é nós no tempo festivo de nós pouparmos mas agora vamos ter que gastar e isso vai implicar custos então a gente vai tentar reduzir poupando o seu bolso e creio que não vai ser assim tão tão bem passadas as festas tão bem passadas as festas sim de recordar que para além da subida dos preços dos produtos básicos a cidade portuária de na cala debate-se igualmente com o problema da venda de produtos com prazos viciados no entanto o diretor das atividades econômicas e porta-voz do governo de na cala disse que os agentes econômicos locais decidiram baixar preços de alguns produtos depois da equipa de inspeção nacional das atividades econômicas ter aportado o cerco em vários estabelecimentos comerciais falando a este TV o diretor das atividades econômicas e portavoz do governo estrital de na cala disse que depois de sufoco os agentes econômicos baseados a nível da classidade portuária decidiram baixar ligeiramente os preços dos produtos mais procurados neste período festivo merecer do trabalho levado a cabo pela equipa de inspeção nacional das atividades econômicas Mendes da Costa Tomo fez saber na ocasião que várias equipas estão no terreno com o objetivo de acompanhar o comportamento dos preços dos produtos a nível do mercado local os refrigerantes e as bebidas não subiram de preço temos também as carnes estamos a falar tudo aquilo que é produto de origem animal também não subiu de preço temos uma oscilação ligeira de respeito aos produtos básicos que são encontrados com o setor informal estamos a falar da batata rena feijão e ovos também não não subiram em grande medida mas a nossa preocupação mesmo é o preço da farinha de milho e do arroz inclusive do óleo e outros produtos que são produtos a primeira necessidade esses sim mantêm-se com os preços de dois semanas atrás e o nosso objetivo é tentar baixar esses preços e temos registrado temos investigado agora que alguns supermercados algumas agências de comércio estamos a falar alguma rede comercial de Nacala já tem a tendência de baixar esses preços já mostrou que tínhamos o arroz que já estava a espreitar aos mil e trezentos agora já estamos a mil e cinquenta e temos a tendência acreditamos que a próxima semana poderá descer para novecentos e cinquenta até mesmo a setecentos e cinquenta mil de cais o responsável de setor das atividades econômicas e portavoz do governo distrito de Nacala a Porto mostra-se otimista em relação ao comportamento dos preços dos produtos a ser aplicado nos próximos dias acreditamos nós que não haverá muita mudança não haverá muita oscilação de preços uma vez que os produtos que se podem conseguir no mercado informal estamos a fazer da batata feijão estamos a falar da cebola e por aí em diante não tem uma evolução de preços que se podem considerar de salientar que os preços dos produtos básicos como são casos do arroz farinha de milho óleo da cozinha ovo batata entre outros o preço alto e longe se a dão da baixa renda a polícia na província de Manica decretou tolerância zero contratos que possam criar perturbação da ordem e tranquilidade públicas durante a quadra festiva em conferência de imprensa convocada esta sexta-feira a porta-voz do comando provincial da PRM de Manica disse que a corporação já se encontra no terreno a trabalhar para evitar a ocorrência de casos criminais bem como a sinistralidade rodoviária a PRM já está engajada em garantir a segurança durante este período da quadra festiva para o efeito para que tenhamos uma quadra festiva não só ausente de casos criminais mas também ausente de cedentes de viação a PRM ao nível da província de Manica já tem uma série de ações que poderão fazer face a esta demanda de segurança que é particular desta época para dizer que já estamos no terreno as nossas forças as nossas unidades especiais já estão a trabalhar a polícia apela igualmente aos cidadãos a denunciarem atuações de elementos da corporação que estejam a agir à margem da lei com vista à tomada de medidas é importante que os cidadãos denunciem os cidadãos devem denunciar não só quando sentirem se lesados mas ao sentirem que realmente a postura do membro da PRM não foi em conta daquilo que está previsto na lei portanto nós contamos com a colaboração desse cidadão é importante a denuncia é importante porque permite que os nossos superiores gerais tomem conhecimento e tomem as devidas medidas que a preocupação desse cidadão seja devidamente encaminhada a PRM garante ter um efetivo e meios circulantes suficientes para atender a demanda ao longo da quadra festiva que se avizinha a polícia da república de moçambique prendeu no distrito de barro em manica mais de uma tonelada de suruma a droga produzida no vizinho zimbábue estava em trânsito com destino à áfrica do sul onde seria comercializada no total são 47 sacos de suruma que perfazem pouco mais de uma tonelada descobertos pela polícia no interior da residência deste nacional na localidade de Shuala posto administrativo de Catandica em conexão com o caso está detido no comando digital da PRM de Barwe o proprietário da residência onde a droga foi encontrada mas este diz que não lhe pertence apareceram pessoas que disseram que vinham de Tete e pediam para deixar suas trochas em minha casa perguntei o que era disseram simplesmente que era tabaco e eu não pensei que fosse suruma como eu conheci um deles aceitei a polícia através de El Cid Felipe portavoz no comando provincial da PRM de Manica diz não ter dúvidas que o indivíduo ora detido faz parte de um grupo de quatro pessoas envolvidas no tráfico da canábis ativa ora apreendida e diz que está no encalço dos restantes elementos o trabalho policial não terminou prossegue no terreno uma vez que esta prática foi toda ela observada por um grupo de criminosos na verdade composto por quatro indivíduos dos quais um já se encontra detido e já confirmamos neste momento deste grupo de quatro dois deles são zimbabueanos portanto o trabalho no terreno não terminou ainda estamos no encalço destes outros que estão a monte para efeitos de responsabilização criminal a droga ora apreendida já foi transportada para o comando provincial da PRM de Manica enquanto aguarda pelo processo de incineração que deverá acontecer nos próximos dias Cinco jovens juntaram-se em Maputo para refletir sobre os problemas enfrentados pelas raparigas e também trazer soluções as mesmas falavam num espaço de entrevistas do primeiro grande fórum Mozefo Não é de hoje o empoderamento da mulher é um desafio que surge há anos não só em Moçambique mas também para vários países do mundo convidadas a refletir sobre o assunto no grande fórum Mozefo as jovens ativistas entendem que deve ser elas a lutarem pelos seus direitos Se nós não lutarmos pelos nossos direitos ninguém o fará A primeira coisa que nós devemos fazer é ter objetivos na vida Se nós tivermos objetivos vamos saber lutar por eles de forma correta Então desse jeito não vamos criar atritos com as outras pessoas e assim facilmente podemos chegar a alcançar os nossos direitos os nossos objetivos Por outro lado as jovens apontam para a desmotivação que passam no âmbito social Eu olho para esse problema mas a nível familiar depende das pessoas depende do local onde a pessoa se encontra No seio já social as pessoas sempre disseram tu és mulher vai fazer medicina é bom saber que tu nunca vai formar lar porque por mais que arranjes um marido um tempo depois ele vai acabar te deixando porque tu vai ter que fazer urgências vai ter que estar toda hora fora de casa então não será saudável para a Holanda As ativistas foram anónimos a afirmar que muitas vezes o empoderamento da rapariga é limitado pela falta de autoestima por parte das próprias Preparar a rapariga hoje para amanhã foi o tema que guiou o debate no grande fórum OSEF A banda Goruan lançou esta sexta-feira o mais recente álbum trata-se de Kugavata o novo projeto discográfico está inserido nas celebrações dos 32 anos de carreira dos bons rapazes Os bons rapazes mostraram mais uma vez que realmente são bons O seu rico repertório serviu de almofada para os 32 anos de história que a banda celebrou através do lançamento do álbum Kugavata Mas antes dos Goruan o público teve o privilégio de ouvir outras vozes como a Missa Bau abrir o evento O auditório ainda se formava quando o autor de Number One subiu ao palco os seus êxitos marcaram a performance A seguir o célebre Chidi Minguana e a sua magnífica guitarra entraram em ação foi uma conversa formidável A sua guitarra não só com ele interage como provicia execuções de estilento tal como se viu em todo o repertório Mingas também não deixou seus créditos em mãos alheias palmilhou seus almos à procura dos maiores sucessos o público merecia a sua vibração era agradável Chegou a hora dos bons repazes não só Kuka Vata teve espaço na longa noite os álbuns anteriores foram um suporte para o espetáculo há muito aguardado Major Urgenta e Vana Vandota são alguns sucessos que mereceram aplausos dos espectadores assim foi o nascimento de mais um filho da banda que atrai muitos simpatizantes já há três décadas e os artistas felizes com a vibração do público dizem que o espetáculo superou as expectativas nós só temos a agradecer a este nosso público não se trata de fãs trata-se de uma família esta complicidade que nós temos com o público leva-nos a crer que o Goruan é uma família largada que já não é nossa pertença e que é a pertença dos outros foi um frenesinho enorme tudo aquilo que se sentiu ali no palco para mim foi sui generis então é de louvar a atitude do público é acompanhar sempre o Goruan sempre que o Goruan toca é uma grande festa mas desta vez superou as minhas expectativas eu sabia que íamos celebrar mas não sabia que a celebração devia ser assim tão forte o público vibrou muito muito bem vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias até já senhor Abel falamos a partir de uma pula boa noite propostas concretas ninguém quer realmente a guerra onde a política sempre há conflito é preciso debater para o bem do próprio país vamos resolver isto porque é um problema que nós todos estamos a passar mantermos a paz neste país tudo o que nos rodeia mexe connosco é fundamental preservarmos isto ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens tornamos-nos mais próximos da realidade que veiculamos o que temos que carregar em nós é o trabalho da equipe em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis iniciativas inovadoras costumes e até lições de vida e é isto que queremos partilhar e fazemos com muito orgulho mostramos o que você quer ver na TV contamos as histórias como você percebe estamos num grande plano Conversas Soltas o espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade com figuras de destaque neste espaço a conversa informal afinal o que é um artista? um artista é um pensador é intelectual a poesia que lhe encontra sim, eu já escrevo desde os 13 anos é uma luta de viagem a questão técnica tem um desafio muito grande todos os sábados não perca bem-vindos a segunda parte desta noite informativa vamos continuar a olhar as notícias cerca de 30 artistas nacionais e estrangeiros ligados a música gospel reunindo-se este domingo na cidade da beira no mega evento pela paz no país fazedores da música gospel residentes na cidade da beira decidiram unir amanhã domingo naquela urbe 25 artistas nacionais e outros 5 estrangeiros a saber Zimbábue e Nigéria para um evento mega cultural em prol da paz no país com a iniciativa os artistas pretendem contribuir na inversão da decadência política e social que o país vive nos últimos tempos o povo moçambicano precisa uma mente limpa uma mente clara a partir do momento que a palavra de Deus ela traz-nos a iluminação a iluminação é suficiente para nós desenharmos diretrizes para sairmos da crise para sair da infantilidade para sair da pobreza eu tenho dito Moçambique tem tudo para dar certo não é neste presente momento que Moçambique estaria a lutar é neste momento que Moçambique precisava da união mas para descobrirmos isso a partir da música gospel que dentre vários moçambicanos e estrangeiros estaremos unidos em prol do único propósito oração pela paz do país Massingarela que falava numa conferência de imprensa lembrou que mesmo que as armas se calem se a paz não estiver no interior de cada moçambicano ela a qualquer momento poderá ser quebrada daí o apelo para os dirigentes se guiarem pelos ensinamentos da igreja na busca da paz estaremos aqui orando pela paz pedindo a Deus para que possa providenciarmos essa paz como a dádiva como o bem que sou Deus é que dá A província de Sofala no canto e dança e de Manica nas Olimpíadas Académicas foram as grandes vencedoras da terceira edição do concurso Vodacom Turma Tudo Bom Realizou-se esta tarde a gala final de concurso Vodacom Turma Tudo Bom Os alunos prepararam-se para brigar nesta gala que iniciou com as Olimpíadas Académicas da qual a Escola Secundária Samora Machel de Manica sagrou-se vencedora Vodacom Turma Tudo Bom 2015 com 290 pontos Escola Secundária Escola Secundária Samora Machel Manica A festa é vossa Depois seguiu-se a rubrica de canto e dança e os concorrentes esmeraram-se para mostrar o seu talento É Questa única é na графica hubically o o o o o o Nesta categoria de canto e dança, as alunas Shani e Shelly em dança sagraram-se as vencedoras, levando o prémio para a província de Sufala. Vai para... Leni e Shelly em primeiro lugar vai para elas. Volta com turma, tudo bom? É para elas. Eu fiquei muito orgulhosa, foi algo que não esperávamos. Foi muito forte, foi muito complicado chegar até aqui. Foi uma batalha grande. Me sentimos muito felizes, não esperávamos. Tivemos muitas dificuldades nos ensaios e por tudo agradecemos as pessoas que puderam votar. Estou muito feliz, estou muito emocionada porque não esperava, mas graças a Deus consegui. Mas porque tratava-se de concurso, os que não puderam ganhar dizem que apesar de não terem ganho, não foi o fim. Eu não vou desistir, vou seguir em frente porque acredito que tem pessoas que me viram aqui e irão me contratar algum dia. O júri diz que foi um grande desafio, visto que o país é rico em potencialidades artísticas. Foi muito difícil. Moçambique tem muito potencial. Em cada região do nosso país, de ponta a ponta, nós temos pessoas com muito talento e só no caso em que nós tivemos um número elevado de pessoas para poder escolher apenas uma que pudesse representar a sua província e depois disso para poder escolher quem pudesse representar a região. Foi muito difícil porque temos muito talento espalhado no nosso país. Lembrar que nesta edição estiveram envolvidos mais de 3 mil alunos das 72 escolas contempladas. E os organizadores dizem que o concurso Vodacom Turma Tudo Bom é um produto extraordinário e vai continuar sendo aposta na grega. Já a Vodacom promete continuar a patrocinar. O Vodacom Tudo Bom é um dos produtos mais extraordinários que nós temos aqui no Grupo Soico porque ele tem como base a escola. Portanto, como vocês viram aqui, fazer um programa desta natureza tendo a dança, o canto e o conhecimento aliados e partindo da escola. Portanto, é uma coisa única neste país porque permite que escolas de vários países que ninguém conhecia possam, digamos, fazer uma sua afirmação neste espaço. Permite trazer gente que se vem afirmar aqui pelo conhecimento. Portanto, este é um programa que tem, na nossa perspectiva, vai, vai, continua, digamos, na nossa perspectiva do ponto de vista de grega. Vamos continuar com ele nos próximos anos e sentimos que os nossos parceiros também estão satisfeitos, quer o Ministério da Educação, quer a Vodacom estão satisfeitos porque o programa está aí ao alcance daquilo que nós pretendemos. E, portanto, continuamos, esperamos de mãos dadas continuar com esses parceiros e fazer esses meninos felizes, fazerem aquilo que eles mais sabem, cantar, dançar e, sobretudo, mostrar conhecimento. O nosso envolvimento neste programa, mais do que a diversão, acreditamos que é um apelo aos estudantes, aos alunos, para que consigam valorizar o estudo, para que sintam que eles estão a começar o futuro. E só assim é que podem decidir o que eles querem no amanhã. E o amanhã começa hoje, com a definição consciente, através da educação, que é a base de todo o desenvolvimento. E nós sentimos que a educação é tarefa de todos, por isso, de uma forma humilde e singela, a nossa maneira, damos este contributo para que todas as escolas possam ter mais incentivos de trazer os quadros que amanhã vão dirigir este país. Na atualidade internacional, pelo menos 75 pessoas foram mortas na Etiópia quando as forças de ordem e segurança dispararam contra manifestantes que temem que suas terras possam ser confiscadas. De acordo com a Organização Internacional dos Direitos Humanos, o Human Rights Watch, pelo menos 75 pessoas perderam a vida quando as forças da ordem e segurança da Etiópia dispararam sobre os manifestantes em várias cidades da região de Oromia. Os protestos foram motivados por um projeto de expansão da capital que faz recear o confisco de terras. O governo justificou as medidas de repressão, argumentando que terroristas querem desestabilizar o país. A Human Rights Watch denuncia o recurso a uma lei antiterrorista para reprimir protestos pacíficos. O governo turco lançou uma vasta operação contra o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão que causou em quatro dias a morte de 62 rebeldes e um soldado governamental, segundo fontes militares. O Estado-Maior Turco anunciou este sábado em comunicado colocado na sua página na internet que 62 terroristas foram neutralizados. O comunicado acrescenta que um soldado turco foi morto sexta-feira e avança que uma operação com polícias e militares de dimensão inédita, lançada no início da semana, permanece em curso. Cerca de 10 mil militares e polícias e numerosos carros de combate foram deslocados para desalojar jovens apoiantes do Partido dos Trabalhadores que transformaram quarteirões inteiros em zonas de guerra. Ao fim de dois anos de cessar-fogo, combates mortíferos recomeçaram em 2014 entre forças turcas e as do Partido dos Trabalhadores, acabando com as negociações de paz iniciadas no final de 2012 para procurar terminar com um conflito que já provocou mais de 40 mil mortos desde 1984. A capital da China, Pequim, amanheceu este sábado coberto por uma nuvem de poluição mas com níveis de contaminação do ar abaixo do esperado. A concentração de partículas finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões estava nos 180 microgramas por metro cúbico, segundo a medição feita pela Embaixada dos Estados Unidos da América na cidade. Apesar de estar muito acima dos 25 microgramas máximos recomendados pela Organização Mundial da Saúde, o nível de contaminação não chega aos 200 microgramas, a barreira definida pelas autoridades locais para acionar o alerta vermelho. A concentração está também abaixo dos 600 microgramas registados no final de novembro. Os serviços meteorológicos anunciaram na quinta-feira que o norte de China sofrerá, a partir deste sábado, a pior vaga de poluição atmosférica em todo o ano. Segundo as previsões, deverão ser superados os 500 microgramas por metro cúbico e a visibilidade em Pequim deverá ficar reduzida a menos de um quilômetro. Muito bem, com esta notícia colocámos ponto final esta noite informativa. Foi enorme prazer trabalhar para si. Nós voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Até lá, continue a acompanhar a nossa restante programação e continuação de um bom fim de semana. Boa noite. Boa noite.